Do dia 9 ao dia 16 agora, nós tivemos o Awesome Games Dunkirk, que foi um evento de uma semana focado em apenas speedrunners de vários jogos. E esse evento, né, ele arrecadou mais de 3 milhões de dólares aí para instituições de combate ao câncer, o que foi muito da hora. E eu decidi pegar algumas speedruns ali que assustaram a galera, muita gente ali acompanha e vê umas speedruns de jogos que não conhece, e quando vê fica meio bolato, meu Deus, olha que bizarro que o cara tá fazendo aqui, ou alguns recordes que foram quebrados, que foram bem legais também. Enfim, eu selecionei algumas speedruns que aí me chamaram a atenção nesse evento, que fizeram coisas legais, né, e que eu às vezes ainda não comentei algumas delas aqui no canal. Então a gente vai falar sobre as speedruns aí que apareceram nesse evento, que são bem louquinhas e bem legais de se assistir. E então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar o banquinho, se tá aqui do nosso lado, e vem comigo pro vídeo. Bem, vamos começar com essa speedrun de Stardew Valley, é uma speedrun focada no N%, ou seja, com bastante gritzão feita, o que já deixa os jogadores extremamente confusos, porque tem uns grits bem peculiares que são exclusivos de Stardew Valley, basicamente. E na verdade, todo esse grit já começa do início do jogo, conforme vocês conseguem ver aí essa tela, embora seja em chinês, tem umas paradas meio estranhas no nome e tal. Isso acontece porque no Stardew Valley, toda vez que ele lê o ID num diálogo, por exemplo, de um item, esse item, ele aparece no seu inventário. Isso é um sistema do próprio jogo. Então o que os jogadores fazem, geralmente? Você mesmo pode fazer isso aí, se você quiser começar com item específico, ou com vários itens específicos. Você coloca no seu nome esses itens, né, a ID do item que você quer, e toda vez que alguém for falar com você, o seu nome vai aparecer. O que é engraçado é que no speedrun esse cara tem um nome gigante. Isso porque ele colocou uma série de listas com itens, né, chamando itens ali, que ele vai precisar usar pra acelerar a sua speedrun e deixá-la mais veloz. Mais precisamente, terminá-la em 17 minutos, que é reconstruir o centro comunitário ali do Stardew Valley. Então, já começa por aí com esse bugzão louco. Outra coisa é que ele consegue rapidamente acessar o menu ali no meio da cutscene, tirando os itens necessários para poder dar lugar aos itens quando aparecer o nome dele. E assim ele já começa com vários itens ali necessários, inclusive uma buemba. Pois é, essa bombicha aí, ele usa para o quê? Pois é, para limpar ali o cenário. Você começa toda a hora e você vai limpando matinhos, você vai quebrando pedrinha com os itens que você tem. Mas não, por que não usar uma bomba para poder limpar? Eu nem sabia, eu joguei muito Stardew Valley já, eu tenho várias dezenas de jogos de Stardew Valley, e eu não sabia que dava para limpar dessa maneira. É legal, legal, né, eu vou tentar da próxima. Isso daí foi uma das coisas que mais chamou a atenção na speedrun dele, foi isso, o fato de que ele limpava as coisas para acelerar. Fora isso, foram todos processos ali de ir plantando, de coletando os itens, né, de pegando todos os itens necessários para ele terminar ali o setor comunitário da forma mais rápida possível que ele conseguisse. E assim terminando e fazendo essa speedrun em 17 minutos. É uma speedrun muito louca, para quem nunca jogou em Stardew Valley, está vendo cheio de código, um monte de nome, ainda mais que o jogo dele está em chinês porque é mais rápido algumas coisas. Vendo o cara destruir as coisas com bombas, deve ter sido muito louco, né. Nós tivemos a presença também do incrível Mitch Reese, que a gente trouxe até um vídeo um tempo atrás que ele zerou o Sekiro completamente vendado, cara. A prova de que é possível zerar um Sekiro vendado, algo que eu nunca imaginei que eu conseguiria ver. E é muito interessante ver algumas coisas novas que ele aprendeu durante a experiência de fazer isso, desde a primeira vez que eu acompanhei ele zerando o Sekiro. Como por exemplo, em muitos momentos ele andava contando, né, tipo, ah, vou andar pra frente contando até tal número, vou parar aqui, pra saber onde ele estava e guiar o personagem. Agora ele conta pelo número de dash, então o tempo todo você vai ver o Sekiro dando dash pra frente. Então tipo, ele sabe que sei lá, 5 dash pra cá, virando a direita e virando a direita dando mais 5 dash, ele vai chegar em tal local. Então é mais ou menos essa forma que ele usa pra se guiar durante o jogo e passar por diversos desafios. Fora alguns impressionantes, como enfrentar bosses, que é fenomenal. E, cara, é incrível ver isso aqui, eu acho muito absurdo, é muito, tipo, é sobre-humano isso aqui, é um negócio meio super-herói, muito louco. O cara conseguir fazer tudo isso apenas seguindo pelo som, contando ali personagens, né, passos do personagem, dash do personagem. É deveras interessante, ele fez isso também, terminou a sua run em mais de 2 horas, pouco mais de 2 horas, né, no Game Don't Squeak. E, cara, é fenomenal, quem vê isso acha que é mentira, acha que o cara tá atrapassando de alguma forma. Mas não, ele já fez vários speedruns assim, ao vivo, e até hoje não consegui não provar nada contra ele. Então realmente o cara zera o Sekiro vendado, que é, tipo, absurdo. Eu acho isso aqui absurdo demais, é um negócio que eu não imagino fazer, não imagino, sei lá, nem derrotando um inimigo sem olhar pro Sekiro. E imagina o jogo inteiro, né, às vezes eu me acho bom porque eu tô, tipo, tô em live e eu olho pro chat e continuo batendo e desviando do inimigo assim um pouco. Mas isso daí não chega nem aos pés dizer, é um jogo vendado, sabe. E nós tivemos uma incrível speedrun, speedrun do planeta Terra. Ué, como assim? Pois é, eu não sei se vocês já ouviram falar no jogo Jill Guesser. Esse jogo, basicamente, ele te dá mapas ali, locais aleatórios pelo Google Street View. E você tem que adivinhar no mapa mundo qual local é esse. Então, por exemplo, ó, você tá lá no, sei lá, deu uma localização que provavelmente você acha que é Estados Unidos. Aí você marca nos Estados Unidos e ele vai te dar mais ou menos a rua e a distância onde você marcou e você vai marcar pontos com base nisso. Então quanto mais perto, não que você não acerte a rua, mas, por exemplo, acerte o país, ele vai te dar uma pontuação alta porque você chegou perto daquele local. Quanto mais perto, maior a pontuação. E aqui, era o mais bizarro, é que os caras fizeram uma speedrun de 40 minutos em Cooper ali, adivinhando os locais que foram dados pra ele, porém, acertando o máximo de pontos. Ou seja, se o local que eles estão é a rua X, por exemplo, os caras tem que ir lá e marcar na rua X. Não adianta você marcar na cidade vizinha. Embora seja próximo, não vai dar o score máximo. Então, é isso que é o bizarro, porque os caras conheciam muito. Então, eles ficavam vendo ali, eles já dedicavam o idioma de tal país. Aí, tentava ver qual rua que estava pelo Street View ali, pra ir tentando achar no mapa global ali e marcar o ponto certinho. Foram feitos em coop, com dois caras jogando. E é fenomenal isso aqui, né, cara? Os caras conhecem muito de mundo, de idioma, de cultura, pra poder saber mais ou menos o local que eles estão. Os caras são viciados nesse jogo, obviamente, e conseguem achar. Em 40 minutos foi feito um jogo bem peculiar e bem engraçado, que eu nem imaginava que existia speedrun de jogo extra, cara. É muito louco. Em seguida, esse aqui não é nada muito absurdo, nem nada do tipo, mas é do jogo Kwon. E eu fiquei bem impressionado de ver esse jogo aparecendo no Games.com, porque é um jogo extremamente underground. Se você for ver no speedrun.com, existem apenas 4 pessoas, mais ou menos, que fazem o speedrun dele, na categoria console, e outras 3 pessoas, por exemplo, fazem na categoria de emulador, jogando esse jogo. O que é bem legal. Só que, como se não bastasse, aconteceu uma coisa muito legal aqui. Tá? Essa menina aí que joga, que ela é recorde mundial, inclusive, do Kwon, né? Ela fez ali a rota Yang do jogo, que são... Existem duas rotas, né? Dois personagens diferentes que você joga no Kwon. Ela fez essa segunda rota aí. E o mais legal, né, é que ela conseguiu bater o novo recorde mundial de Kwon. Ela tinha, acho que, 43 minutos no recorde mundial, 44. E ela fez 42, então ela diminuiu e bateu... Ela já era recorde mundial, né? Mas ela bateu o novo PV dela, que foi um novo recorde mundial. Foi setado durante o Game of the Quick, que foi muito legal de se ver. E ela ficou bem emocionada. E foi uma speedrun bem divertida aí de assistir também. Um jogo muito desconhecido da FromSoftware, que deu um pouquinho as caras aí. Eu fiquei impressionado. Eu até tomei um susto quando eu vi que estavam fazendo speedrun de Kwon. E por último, nós temos a speedrun de It Takes Two. Que é outra speedrun que deixa a galera meio doidinha. Porque It Takes Two é um jogo longo, né? Mas você joga sabendo o que você vai fazer. Ele ainda é um pouco longo. Só que os caras, eles quebram o jogo nos níveis que você fica bem impressionado. E são até engraçados. Porque ele mostra um pouquinho sobre o jogo pra você, quebrando o jogo. Existe um momento que você tá da fuga lá dos esquilos. Que você foge numa espécie de planador feito de cueca ali. É isso mesmo. E existe uma forma de você quebrar ali e sair pelo mapa num pontinho. Ao sair do mapa, você consegue ver como são feitos os cenários do jogo. Eles basicamente são quadrados fechados. Onde compõem aquele cenário específico que você vai estar jogando. Então a árvore, que era aquele cenário que eles estavam passando. Ele é composto dentro de uma caixa, dentro de uma árvore. É bem engraçado porque você não vê de fora. Você não sabe como é que é. Não precisa ficar bonito, né? Porque ninguém vai... A princípio ninguém veria. E o legal é que, tipo, durante eles vão quebrando o jogo. Eles inclusive invadem uma cutscene do jogo. Com um planador ali. Que a galera ri pra caramba. E existem outros vários momentos que eles fazem as coisas muito rápidas. É uma sincronia muito absurda pra dois jogadores jogando. E eles conseguem ali pular trechos. Ali novamente sair do mapa. Na parte, por exemplo, que o jogo vira meio que Diablo 2, né? Eles saem ali. Conseguem usar o dash pra sair do mapa e pular um trechão direto pro boss. O que faz eles ganharem muito tempo. E conseguir bater o jogo aí em um tempo muito bom. Que foi de 1 hora e 45 minutos. Brabíssimo, né? Enfim, é isso aqui o vídeo. Espero que vocês não gostaram. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. E fui. Um beijo no popô. Obrigado.